Para responder a um ambiente de negócio em constante mudança, sua organização decidiu usar métodos adaptativos. Ao tentar adotar uma mentalidade ágil, então aqui tem gente que às vezes não sabe o que é adaptativo, fica ligado nisso, métodos adaptativos e métodos ágeis para o exame PMP, CAPM é a mesma coisa, tá? Ao tentar adotar uma mentalidade ágil, sua equipe de projeto pode usar todas as seguintes perguntas para desenvolver uma estratégia de implementação, exceto. Reparem no exceto, gente, muito importante essas palavrinhas modificadoras aqui, tá? Letra A, que trabalho pode ser evitado para se concentrar apenas em tarefas de alta prioridade? Isso tem a ver com a mentalidade ágil, com métodos adaptativos? Tem, né? Isso aqui tem muito a ver com a gestão Lean, enxuta, né? De fazer só aquilo que é necessário, eu vou me concentrar naquilo que é mais prioritário e aquilo que não gera valor, eu vou tentar eliminar, né? Tem muito a ver também com, por exemplo, a... Tem a ver com a letra C também, mas tem a ver com a letra A, a questão da priorização do backlog, né? Eu vou sempre tentando trabalhar em itens de alta prioridade, porque qual que é a ideia também por trás disso? Além da questão da gestão enxuta, da gente evitar o desperdício, tem a ver também com o fato de que pode ser que coisas que eu previ, requisitos que eu previ, né? Para o produto do meu projeto num primeiro momento, eu cheguei à conclusão depois que eles nem eram tão úteis assim, porque o método adaptativo, a mentalidade ágil tem a ver com a incerteza. E pode ser que algo que eu imaginei que fosse útil, não será útil. Em determinados domínios isso acontece muito mais comum, né? Em produtos digitais, software, etc. Então a gente está sempre pensando em tarefas e entregas mais prioritárias fazem com que a gente não só evite desperdício, mas também evite fazer coisa que a princípio talvez a gente não considerasse como um desperdício, mas pode ser lá na frente, né? Letra B. Como a equipe ágil pode trabalhar de maneira previsível? É óbvio, gente, que todo mundo quer trabalhar de maneira previsível. Isso é evidente. Mas, ao tentar desenvolver uma estratégia de implementação para a agilidade, essa aqui não é a minha preocupação fundamental. Até porque sabemos que normalmente partimos para métodos adaptativos e métodos ágeis justamente quando a previsibilidade complica, quando eu não consigo ter essa previsibilidade. Então a gente adota uma outra postura. Ao invés de tentar prever tudo a priori, eu vou trabalhando em pequenos ciclos, eu vou implementando aos poucos, eu passo a deixar de tentar adivinhar o futuro e passo a implementar aquilo que eu realmente sei que deve ser implementado no presente e vou adaptando conforme a necessidade. Então ela é muito menos preditiva e muito mais adaptativa, como o próprio nome diz, e esse é o nosso exceto. Essa não é uma prioridade, apesar de todo mundo querer isso, eu entendo que ter previsibilidade dentro de um negócio acaba sendo muito bom, na maioria absoluta dos casos, mas quando a gente está partindo para uma própria agilidade é justamente porque a gente está perdendo essa capacidade e a gente não vai conseguir isso tentando se agarrar a isso. A gente precisa de uma outra estratégia que é a adaptabilidade. Então por isso a letra B é a correta, é o exceto. Letra C. Qual trabalho priorizar para obter feedback antecipado? Isso aqui é correto também, tem tudo a ver com agilidade. Aquela história, eu priorizo o backlog porque eu quero saber logo de antemão se aquilo vai gerar o efeito desejado ou não. Se o fruto daquele trabalho vai gerar algo que o meu cliente vai gostar, eu preciso do feedback dele para que eu possa implementar outras coisas. Então essa não é o exceto, então a gente elimina também. E letra D. Como a liderança servidora pode ajudar a alcançar objetivos, isso também tem tudo a ver com agilidade, não é o exceto, eu elimino. Então a letra B é aquilo que realmente a gente não procura quando a gente está tentando implementar a agilidade, não é o nosso foco, por isso ela é a que deve ser marcada aí, tá bom? E se você gostou desse vídeo, é claro, você tem interesse em gerenciamento de projetos, tem interesse na certificação PMP ou na certificação CAPM, que é a irmã mais nova da PMP, né? Para quem não tem experiência em gerenciamento de projetos ou para quem tem menos experiência em gerenciamento de projetos, certamente vai querer saber mais a respeito do meu curso preparatório para essas duas certificações. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para que você possa saber mais. Lá tem um vídeo explicando exatamente como funciona esse curso. Inclusive a gente está começando uma turma muito em breve, no dia 23 de maio, então está bem pertinho. Você pode clicar, saber mais a respeito do curso e já pode fazer a sua inscrição. Você inicia a sua inscrição pelo site e a gente vai entrar em contato com você para que você possa finalizar. E olha, o quanto antes você fizer isso, maiores as chances de você estar pagando mais barato, tá? Não deixa para a última hora, não. Grande abraço e até a próxima.